Vou passar um espelhinho aqui, mas não dói nada, tá? Tá. Tá tranquilo, não tá? Quase pronto. O que aconteceu? Nada, ele só tava correndo lá fora. Deu um tropeção, né, filho? Caiu. Aí deu uma raladinha aqui, mas já tá tudo pronto. Mas agora a gente já passou tudo aqui, já tá bem tratadinho. Pega só um esparadrapo ali, por favor. Vou colocar um curativo aqui. Pronto. Luísa? 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 Segura esse aqui pra mamãe. Mais um pedacinho, né, Léo? Pede mais um pedacinho pra mamãe, então. Dá mais um pedacinho? Tá quase pronto aqui. Muito bem. Não doeu nada, né? Não foi nada. Pronto. Agora a gente já tá pronto pra quê? Pra ir lá fora. Vem cá. Então, vamos. Vamos lá, Lu? Luísa? Vamos lá fora pra ele se distrair um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Não é o meu canal, mas eu acho que eu teria um chat... Oh! Fight! 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 Wow! A minha voz! Eu vou falar com um jovem. Thank you so much. Você tem uma melhor ajuda do meu. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, se eu ficaram falando, olham um bad bunny song, você vai querer me. Você é muito talentoso. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu vou esperar a gente parar por aqui, meu filho. Você não tá agostando? Fazia tempo que a gente não se reunia assim todo mundo junto. É mesmo, pai. E o Léo? Já sabe o que vai ser quando crescer? Claro que não, mãe. Ele é só uma criança. Ué, mas é de pequeno que se escolhe o caminho certo na vida, né, meu amor? Mãe, por favor. Catarina, meu bem, pega o prato pra mim. O Léo vai ser igual a vovó. Um advogado respeitado. Não foi porque eu errei com a Valentina que eu vou errar com o Léo também? Catarina, por favor. Você sempre passando a mão na cabeça dela. E eu fico de megera na história. Para com isso. Hoje não, tá? Mas eu tenho que dizer, o seu irmão tá lá. Cada vez mais bem sucedido na empresa dele. Aí você me vem e desiste do curso de direito pra ficar com essa besteira de fotografia? Eu gosto do que eu faço. Mas gostar não enche barriga. E esse seu trabalhinho? Rende quanto por mês mesmo? O suficiente pra não precisar de um centavo do seu dinheiro. Ah, Valentina. Me poupe. Me poupe dessa sua mania de independência. Você pensa que eu não sei que o seu pai andou te ajudando financeiramente? Eu ajudei no começo da carreira dela. Ajudei a comprar a primeira cama. Hoje ela faz tudo sozinha. Ela cuida da vida dela. Ela cuida da vida do filho. Só Deus sabe como, né? E o Léo? Estuda numa escola pública de bairro? Porque se for um colégio que você e seu irmão estudaram, não dá pra pegar com esse estúdiozinho de fundo de quintal. Olha, chega. Chega que pra mim já deu. Eu? Valentina. Isso. Deixa que eu falo com ela. Licença. Me desculpa por isso. Para. Toda vez que eu venho aqui eu me prometo não me deixar abalar, só que eu não consigo. Como é que ela não percebe que isso te faz mal, hein? Ela percebe. Ela faz de propósito mesmo. O tempo foi assim. Depois que a gente se conheceu e começou a namorar, você me deu coragem pra fazer tudo que eu amava. pra fazer tudo aquilo que eu queria fazer, sabe? E aí aquela filhinha perfeita dela... sumiu. Ficou só essa rebelde aqui mesmo. Olha pra mim. Tá tudo bem você defender o que você pensa. Eu tô aqui. Tá? Obrigada. É só você pra conseguir me acalmar. Tive uma ideia. Vem comigo. Valentina. Espera, espera, espera. Essa daqui é a casa na árvore. Nosso refúgio, nosso mundinho. Bem-vinda de volta. Vamos? Fazia um tempinho que a gente não vinha aqui. Tá um pouquinho empoeirado. Mas esse aqui é o melhor lugar do mundo. Tchau. 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 Essa foto aqui é minha preferida. Você não sabia que tava grávida ainda. Mas já ficou uma noção terrinha. Eu tô me sentindo muito bem. O que foi? Fala pra mim. O que que você tá sentindo? Luísa, olha pra mim. Luísa. Luísa, olha pra mim. Tá tudo bem. Luísa. Luísa, fala comigo. Luísa. Luísa. O que que foi? Ei, ei. Eu tô aqui pra você. Luísa. Volta pra cá. Luísa. Olha pra mim. Luísa. Luísa, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Tá tudo bem. Luísa. Olha pra mim. O que foi? Eu não olhei pra mim. Pera de me encostar! Tchau, tchau. Luísa! Tchau. Por que que tava aqui aqui? Por que que tava aqui aqui? Calma, calma, Luísa, calma, calma, Luísa, sai desse carro, sai desse carro agora, sai Luísa! Calma, wei... Calma, wei... A mamãe acordou! Olha só quem acordou, tudo bem, Cunhajinha, mas acordou na hora certa, tá, eu vou chamar a Valentina pra ela fazer alguma coisa pra você almoçar, e aí depois a gente pode com... Igor, ela acabou de abrir os olhos, você já quer empurrar a comida pra ela? Ah, mas você tá chata também, né? Vem, carinha. Vambora daqui antes que sobe pra gente, né? Amor, que susto você deu na gente, mas graças a Deus já tá tudo bem, você já tá em casa. Posso confiar em você? Amor, que susto você deu na vida? Eu vou colocar... O que eu tô falando? Música Música Por que você não me contou nada, Valentina? Música Foi um período de muita dor pra gente Eu pensei, cara A vida tá dando uma chance, sabe Se ela tiver a oportunidade de não viver com essa dor Por que não? Mesmo eu não Lembrando de nada Tinha essa Dor Que parecia que não queria ir embora, sabe? Hoje eu entendo de onde ela vem É... A única coisa que eu não entendo é como depois de tudo que eu passei Eu ainda quis ter esse segundo filho Eu não sei te responder isso E essa é uma questão que me preocupa até hoje Toda vez que eu tentei conversar com você Você me dizia que você tava fazendo isso pela Valentina Pelo Léo Por você E cada vez que eu tentei entender mais Você fugia, se recolhia E aí eu percebi que insistir nisso só ia afastar cada vez mais a gente Em algum momento desse processo eu fui feliz? Foi E como foi? Você foi feliz demais, Luísa Você ficou tão linda, grávida A gente paparicou tanto nessa gravidez E seu pai A relação de você sempre foi tão bonita Por que você mentiu pra mim sobre a separação, pai? Eu fui na intenção de te contar Mas aí eu perdi a coragem E foi a primeira desculpa que eu consegui pensar Naquele momento pareceu a coisa certa a ser feita Errei Me desculpa Tá tudo bem, Valentina Hoje eu te entendo Mesmo não concordando com você Eu preferiria que você tivesse me contado tudo desde o início Passei um tempão sentindo uma culpa dentro de mim Que eu não fazia ideia do porquê O acidente, Luísa, não tem culpa de nada Então por que eu me sinto assim até hoje? A gente vai passar por isso juntas Algum dia eu conseguir superar Me mostra Tem muita coisa incrível aqui Não acredito Aham Meu Deus Um bilhetinho Marrentinha Vou te esperar no estacionamento Não se atrase Cara de bravinha Valentina Ah, não acredito Não acredito Você guardou Claro Você sempre foi apaixonada por esse colar Usava todo dia Nossa Antes do acidente A gente A gente estava bem? Sim Na maior parte do tempo sim Mas é claro que a gente Passou por muitas fases, né? Ao longo do relacionamento Mas sempre juntas Essas memórias me fazem falta, sabia? Outras nem tanto Mas você tem muitos momentos felizes Para se lembrar Muitos É? Uhum Então me conta um assim Bem especial Um bem especial? É Deixa eu ver aqui Você está preparada? Não sei As fotos da sua formatura Fala sério Olha os nossos vestidos Mas a gente foi juntas? Como assim? A gente não foi exatamente juntas Mas para casa eu te levei? É? É? Me conta isso direito então Valentina Sua irmã acabou de me expulsar no banheiro Maluca Agora tudo faz sentido O que foi? Tu falando comigo? Uhum Sua sonsa Vamos, Igor Vamos beijar na boca Beijar na boca Vamos Peraí, se controla Eu acabei de passear pela Duda no corredor Se ela descobrir Não tem controle, nem aí Tenho uma surpresa para você Surpresa? Que surpresa, Valentina Vou te levar para casa hoje O carro está lá esperando já Que carro Cara de pau Tá, mas me fala Como assim um carro? De onde você tirou isso? Valentina Loucura, meu Deus Essa história é engraçada Olha só Eu queria muito te impressionar Como sempre E aí Eu simplesmente Inventei uma história Para o motorista de uma limazine Que estava lá E eu não sei se ele acreditou Nas minhas mentiras Mas o fato É que ele se compadeceu comigo E me ajudou A levar a garota mais bonita da festa para casa E com essa franjinha Valentina, você é muito maluca Eu não acredito que você fez Fiz Fiz E você amou Olha o seu sorriso Fiz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.